Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, oi o trem, oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho trem, oi, já é vem, fumegando, afitando, chamando os que sabem do trem, oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem, quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai ficar, quem vai partir. Pois o trem está chegando, está chegando na estação, é o trem das sete horas, é o último do sertão, do sertão. Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life, eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso, aprendi a ficar grande e começar tudo de novo. Vê o que eu quero, eu vou conseguir, vê o que eu quero, eu vou conseguir, pois quando eu quero, todos querem, quando eu quero, todo mundo pede mais. Você vai se encontrar. Se esse amor Ficar entre nós dois Vai ser Tão pobre amor Vai se gastar Se eu te amo Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana Um amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas Se outro vem quando tu chamas Como poderia te condenar Infinita a tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa no altar Beba 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 Pois a água viva ainda tá na ponte Mentira outra vez Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada Acabou Não, não, não Não Tente Levante sua mão, setenta E recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que girar Vai no ar O brasileiro tem mania de deixar passar tudo como se não fosse nada Como se não sofresse, rapaz E o pior de tudo Admitindo ser um cachorro E cachorro é uma coisa que eu não quero ser Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho, eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Minha luz Oh, coitado Foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Morrer de pinurado numa cruz Eu não sou beija pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy Cowboy fora da lei E do Durango 15 Só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entrar pra história é com você Eu não sou cantor E nem compositor Eu sou um ator Que interpreta Raul Seixas Eu sou mesmo um magro abusado Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plebe do jogador Eu sou, eu sou, eu vou Eu sou o andar de sangue Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro Se a jura de mal de sangue Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o dor e o nada